Olá, gente! Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, se é tarde, manhã ou à noite, mas boa noite pra vocês, que eu tô gravando esse vídeo agora. Como vocês puderam ver, eu tava mostrando pra vocês aí o guarda-roupinha do meu filho. Eu comecei a arrumar as roupas dele, né, que tava uma bagunça, como vocês estão vendo aí. Comecei iniciando tirando todas as roupas dele, que eu tava olhando as que estavam servindo e as que não estavam, né. Tava separando pra dar, né, porque faz tempo que eu tô querendo fazer isso, mas eu enrolei, enrolei, enrolei e não fiz nada. Daí vocês estão vendo aí que eu tô dobrando as roupas todinha, e eu tô vendo uma por uma, tô vendo o tamanho. Vocês estão vendo também que tem um monte de bagunça ali atrás, né, essas roupas aqui que tá no chão, foi o que eu tirei do guarda-roupa e acabei deixando e nem guardei. E também é dele também. Tô vendo esses travesseiros, esse monte de coisa aí que eu tinha que arrumar. Então eu tava arrumando tudo, tirei primeiro as remessas de roupa aqui de cima, comecei a dobrar, fui dobrando e separando já o que eu ia doar. Porque faz muito tempo que eu não faço isso, fui deixando, fui deixando e sabe como é que é, né, a gente acaba esquecendo e vai deixando. Pensa que não, acha que vai servir e não serve mais. Teve camiseta aqui, gente, que ele acabou, chegou nem a usar. Porque cresce tão rápido as crianças, né, que a gente vai ver, nem serve mais. Então eu tava separando, aí eu tava separando um tanto bom, coloquei tudo dobradinho, né, pra caber, né, porque o guarda-roupinha é pequeno. Porque na verdade isso aí não é um guarda-roupa, era um, aqueles baús, sabe, de colocar coisas. Então daí arrumamos e fizemos um armarinho dele pra pôr as roupinhas dele. Vocês tão vendo aí, ó, que na primeira de cima eu já tinha tirado todas as roupas. Tava passando pano também, porque tava com muita poeira aí dentro. Aí eu já tô colocando as roupas que eu tinha dobrado, coloquei elas tudo juntinho assim. Eu dobro elas bem pequenininhas, porque aí cabe tudo, né, cabe bastante. Pra ver também que sobrou bastante espaço, porque a maioria tudo já tinha dado, né, tava separando um saquinho pra colocar. Tá vendo ali no canto? Nesse canto de casa que vocês tão vendo aí que eu tô colocando é as roupas que eu tô colocando pra doar. E aqui é as que eu tô separando e dobrando pra guardar. Gente, parece assim que é rapidinho, mas olha, dá uma canseira, viu? Tem que dobrar tudo isso. Mas tem que fazer isso. Se eu não fizer isso agora, eu não faço depois, porque aí eu vou lavando a roupa, vou guardando e não olho nada. Aí vai ficando mais um tempo. Falei, ah, vou aproveitar hoje o que eu vou fazer. E como hoje os meninos tinham ido pra casa da minha sogra, eu aproveitei, né, que eles não estavam aqui. Daí eu comecei a fazer tudo isso. Devia ter descansado, né, eu aproveitei pra arrumar a bagunça do guarda-roupa do meu filho. Aí vocês viram que eu já tava na segunda parte das roupas já, tirando, pra dobrar. Tá vendo? Tá tudo bagunçado. Eu fui limpando e já colocando eles pra arrumar. Aqui vocês tão vendo que já foi a parte das calças que eu peguei, que tava lá no fundo. Aí eu fui dobrando, fui separando. Deu bastante roupa, viu, pra doar, viu? Graças a Deus. Deu bastante mesmo. A criança que vai usar, né, é igual eu falo, não é roupa nova, mas assim, dá pra usar, né? Dá pra bater em casa e tem muita criança precisando. Daí tem uma pessoa aqui perto da minha casa que eu sempre doo pra ela, sabe? Quando é pra ela ou é pra tia do meu esposo. Sempre doo pra ela pra doar pra alguém. Porque é bom, né, a gente dar pra outras pessoas que precisa também, né? Mas é tão benção de Deus da gente doar que toda vez que eu dou, Deus prepara já pra eles já de volta. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus. Vocês tão vendo aí que eu tô dobrando todas as camisetas. Gente, eu nunca vi criança, não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa parece que brota camiseta. É mais camiseta do que calça. Não sei o que acontece. Mas, né, graças a Deus, né, por isso, né? Porque é bom que não falta mesmo. Porque criança suja muita roupa, rasga a roupa, mas graças a Deus, né? Aí eu tava arrumando os pijamas dele, que eu deixei uma parte no guarda-roupa só de pijama pra ficar mais fácil. E aqui em casa é assim, eu faço assim, não sei se vocês fazem na casa de vocês. Quando tá na época de frio, eu ponho as roupas de frio pra frente. Aí quando tá na época de calor, eu coloco as de calor pra frente. Então, como eu tinha que fazer isso, porque agora tá na época de calor, né? Coloquei os shortinhos dele, porque na hora de procurar, gente, faz uma bagunça. Eu não tenho paciência de tirar uma por uma. Então, eu vou fazendo bagunça e no fim eu não acabo achando nada. Então, eu já fiz uma parte assim só dos shortinhos dele, camiseta e as roupas de sair também. Porque é mais fácil pra procurar, eu vou saber onde tá. Aí quando chega na época de frio, eu troco. Eu coloco as calças, camiseta de frio, tudo na frente e as de calor pra trás. Sempre faço isso. Quando eu faço isso no meu guarda-roupa, no guarda-roupa dos meus meninos, da minha filha, do meu esposo também. Só que o meu esposo não liga muito, né? Porque como ele não tem muita roupa, então é mais fácil de achar. É mais é eu, a minha filha e meus meninos. Aí é mais tem bastante roupa. Vocês viram aí que eu separei bastante roupa, bastante calça, gente. Eu olhei, como eu já tava vendo, tinha roupa ali que tinha era de dois anos. Dois anos de idade que ele tinha. Vocês viram que eu nem lembrava mais. Como passou tão rápido, que eu nem percebi que ele já tá quase com cinco, gente. Meu Deus, passou rápido demais. Aí vocês viram que eu já tava na parte de baixo do armário, né? Dobrando essas daí, que tava ali em cima da mala, que vocês viram ali atrás no início do vídeo. Tirei elas, senão eu ia acabar esquecendo também. Arrumei, gente, coloquei tudinho. Ah, pra vocês verem aí, fiquei um bom tempão. Eu comecei isso aí, era umas oito horas da noite. Quando eu fui terminar, já era quase meia-noite já, pra vocês verem. Porque depois eu fui inventar outra história, né? Aí já comecei a querer arrumar, o guarda-roupa tava caindo. Então, gente, aí daqui vocês já viram o que eu tava falando pra vocês. Que depois disso aí eu comecei a inventar, gente, de arrumar esse armário. Esse armário tava caindo. E aí eu acabei tirando ele. Acabei tirando as roupas tudo de novo. É porque aí no vídeo eu não gravei, né? Essa parte, mas depois disso aí eu tirei toda a roupa novamente. Desmontei a parte de trás. Daí eu cantei umas madeiras que tinha aqui em casa e arrumei. Porque tava tudo quebrando, caindo uns pedaços, sabe? Arrumei, depois aproveitei e já limpei. Já me empolguei. Eu limpei essa parte aí que vocês tão vendo aí. Fiz umas mudanças, sabe? Tirei o armário daí. Coloquei do outro lado, perto da cama dos meus meninos. E deixei os dois criados mudos. Um do lado do outro aí. Aí essa noite aí eu fiz bastante coisa, viu? E quando eu fui acabar, gente, já tava beirando quase meia-noite, como eu já tinha falado pra vocês aí. É porque no vídeo eu não gravei essa parte que eu tava arrumando, essa parte do quarto, né? Aproveitei, depois passei uma vassoura. Fiquei bem cansada. E depois disso, gente, a luz aqui de casa deu um problema. Daí eu tive que parar de mexer. Tive que parar de guardar as coisas. Deixei minha ringue lá de alheio ligada. Porque deu um problema na afiação aqui de casa. E daí no fim eu não terminei nada. Eu ia passar pano na casa e acabei nem passando. Daí eu peguei e deixei pro outro dia, né? Do domingo, do sábado, porque é hoje. De ontem pra hoje, no sábado. Então aí vocês viram aí que eu tava quase terminando já. Eu tava nas partes de baixo. Só que é igual eu falei pra vocês. Depois eu desmontei tudo e fiz tudo de novo. Tirei todas as roupas. Devia ter pensado isso antes, né? Mas depois que eu fui pensar, falei assim, não, eu preciso arrumar esse armário. Porque logo, logo ele vai cair. Porque ele tava tombando, sabe? Tava meio caindo pros lados. Aí eu falei, não, vou dar um jeito de arrumar. Já aproveitei, já limpei. Tirei todo o bolor que tava com cheiro de mofo também. E as roupas também. Tinha algumas que tá até com cheiro de mofo. Pra vocês verem aí que eu separei bastante roupa, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui nessa parte eu já tava começando a tirar as coisas pra me arrumar ali. Aí eu fui tirando as coisas do lugar. Tirei as coisas dos meus meninos. Achei tanta bagunça, gente. Brinquedo espalhado pela casa, varri. Aí vocês viram que eu tava tentando colocar o armário daquele lado. Não deu certo porque eu tinha que colocar o berço do meu menino do lado. Aí eu falei, e como o armário tava caindo, vocês tão vendo que eu tava empurrando pra ver se ele ficava. Falei, não, não vou mais adiar, mas não, eu vou aproveitar. Pode até observar que tem uma madeira ali saindo ali atrás. Falei, não, quer saber? Eu vou tirar ele e vou arrumar. Aqui já é o outro dia, no mesmo dia eu tinha arrumado, ó. Coloquei ele ali, ficou até melhor, ó. Ficou inteiro. Falei, não, vou deixar desse lado aqui mesmo que não tem jeito não. Como aqui o espaço é pequeno, né? Falei, ah, vou deixar aqui. Daí vocês viram que eu cortei tudo de novo. Aí eu limpei ele todinho, deixei ele tudo limpinho. Ficou bem... Vocês vão ver pela porta aí que ele ficou bem, bem limpinho mesmo. Ficou uma maravilha. Nossa, eu amei. Ficou bem limpo, bem organizado. Depois aqui já no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou, né? Depois de organizado e limpo. Daqui vocês tão vendo que já tá até escuro, ó. Essa parte que eu falei pra vocês que tinha a luz aqui de lado do problema. Acabou ficando sem luz. Aí eu acabei, que eu fui terminar, né? Falei assim, ah, não vai ter como eu deixar de terminar de coisa. Meu esposo tava arrumando ali, tentando arrumar. Mesmo assim não deu certo. E aí, depois eu deixei pro outro dia pra mostrar pra vocês, viu? Aqui já é outro dia, gente. Tô mostrando pra vocês como que ficou o guarda-roupinha do meu filho. Tá bem limpinho, como vocês podem ver. Tá bem organizado. Vou mostrar pra vocês aqui que eu coloquei algumas partes. Nessa parte de cima eu coloquei os shorts, embaixo as calças. Na outra prateleira eu coloquei os pijamas. E embaixo foi as roupas que é pra sair. Só que aí eu vou mudar, vou colocá-las pra cima, né? Vou deixar de frio mais pra baixo. E aqui já nesse vídeo já mostro pra vocês que eu separei as roupas pra doar. Esses três sacos que eu tô mostrando é a doação. Então... Eu vou deixar de frio mais pra baixo.